E eu via como se fosse um dilúvio sobre aquele lugar, no estado da Bahia, e ceifava muitas vidas. E Deus me mostrava uma barragem estrondosa, e essa barragem explodindo. E seria tão terrível, pior do que Brumadinho. E uma cidade muito maior do que Brumadinho ficava debaixo de lama, e muito choro e muito grito. E eu via uma praca que aparecia, e estava escrito Bahia. Pode aguardar, porque este ano, Deus mostrará que ele nunca foi menino. Nunca! E brincaram com o Senhor. O Senhor vai fazer o povo gemer. E o Senhor dizia, filhos, os que sobrarem, os que ficarem. Se eles não me adorarem, se eles não se arrepender, descerei a minha mão mais uma vez. Ei, eu não vou entregar a massagem no ego de ninguém. Eu não vou entregar aquilo que o povo quer ouvir, eu vou entregar o que Deus tem para falar. Ó! Os fios de energia vai pipocar, ó. Pipocar. Vai pipocar. Vai ter sobre muitos estados. Muitos terremotos. Como diz aqui a palavra de Deus, que nós vamos ver sinais. E muita gente vai ficar no escuro. Se você acha que um milhão e meio de pessoas que ficaram três dias no escuro foi muito. Vocês vão ver o que virá. Para nunca mais o povo zombar dos profetas do Senhor. Para nunca mais zombar. Nós temos que confiar no Senhor. Compartilha essa live. Eu via um lugar na Bahia. É um lugar que praticamente todo dia ceifam vidas de pessoas. Eu via esse lugar como se a rua fosse um mar de sangue. E eu via fedendo muito podre. E eu via como se fosse um dilúvio sobre aquele lugar. No estado da Bahia. E ceifava muitas vidas. E esse lugar o povo vai gemer. O povo vai gemer. Porque o estado da Bahia. Tem muita obra de bruxaria. Tem muita gente que vende comida. Sacrificada. Você sabia que tem muita carajé que é feito. Sacrificado para demônios. O Senhor me mostrou. Ah, mas vai dizer que, pastor, eu sou baiano e faço carajé. Meu sacrajé é uma benção. Não estou falando de você. Eu estou falando que tem macumbeiro nas praças vendendo carajé. Oferecido para demônios. Tem profeta na terra. O Senhor ainda fala com o seu povo. Acorde. É tempo de orar. Não é mais tempo de estar casando, se dando, se encasamento. Não é mais tempo de estar em comemorações. Não é mais tempo de estar gastando, gastando, gastando. Porque a vinda do Filho do Homem será como um dilúvio. Noé avisou. O povo não deu ouvido. O Senhor disse, Noé, entra na arca. Entra na arca. Só for acreditar quando vir Noé dentro da arca e a porta não se abria mais. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. O Senhor vai tocar no norte e no sul. No leste e no oeste. Ele disse, Filho, eu vou tocar nos quatro cantos da terra. E saberão o tamanho da minha ira, do poder que há nas minhas mãos. Não zombem, porque eu tenho até medo. Eu tenho tanto temor a Deus. Que eu tenho medo de falar algo que não vem do Senhor. Se conserte com o Senhor. Porque vocês ainda vão ver muita coisa triste na terra. Tem muita gente falando que eu estou investigando as redes sociais para saber o que vai acontecer. Rede social não sabe do que vem por aí, não. Nem um meio de comunicação. E o grande do sul, infelizmente, vai passar por mais uma luta. Pastor, eu creio. Deus vai guardar a tua casa. Pastora, eu creio. Deus vai guardar a tua família por amor de ti. Por causa da tua fé. Precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Quando Deus me usou naquela live de sexta-feira. Eu não sabia do que viria sobre a terra. Deus revelou até o estado que ele ia descer com ira. Deus revelou ou não revelou? Deus revelou. Deus revelou. É as minhas mãos. Porque eu vou limpar. Senhor falou. O povo ficou até zoando da forma que eu falo em mistério. Mas cada um, Deus dá línguas repastidas como de fogo. Cada um tem línguas diferentes. Gente. Vocês não tem noção do que Deus vai fazer com os caluniadores. Com os incrédulos. Vocês não tem noção. Irmãos. Eu estava orando esta madrugada e o Senhor estava falando comigo. E eu falando com Deus. E o Senhor disse para mim esta madrugada. Que a terra ia gemer. A terra vai gemer. Aleluia. E Deus me mostrava uma barragem estrondosa. E essa barragem explodindo. E seria tão terrível pior do que Brumadinho. E uma cidade muito maior do que Brumadinho. Ficava debaixo de lama. E muito choro e muito grito. E eu via uma placa que aparecia. E estava escrito Bahia. O estado da Bahia vai gemer. O Brasil vai chorar. E cantou e decai. O mundo inteiro vai forcar os olhos para a Bahia. Uma grande barragem vai explodir. Escute. E não vai demorar. E uma cidade inteira não ficar só debaixo de água. Mas debaixo de lama. É triste. Enquanto tudo isso está acontecendo. Muitos estão se preocupando com festas. Com bagunça. E não estão se preocupando com o próximo. Terra. Terra. Reica. Acorda porque os dias piores virão. Terra. Prepara para o começo do ano. Que serão dias de terrores, de grito e de aflições. Tem gente que está pensando que tudo acabou. Mas o meu Deus está dizendo. Eu entrarei na terra com espada de fogo. E a espada que estava na casa de Davi. Vai descer sobre a terra. Com tudo o que aconteceu. O povo não tomou vergonha na cara. Com tudo o que passamos. A nação não tomou vergonha na cara. Ficaram mais rebeldes. Prepara a igreja. Ande canto e decomandecanta. Que Deus não terá ninguém por inocente. Vai descer sábios. Como vai descer quem não é sábio. Prepara a igreja. Legenda por Sônia Ruberti